A realização do sistema foi lançado ao qual se soma um atendimento relativamente aos portugueses residentes no estrangeiro. O caminho até ao limite do Conselho é sempre assim. A partir do limite do Conselho vamos entrar no Conselho de Pontessor e na ligação para a aldeia de Valdabica. Esta estrada é muito importante, quer para o Brunheirinho, quer para Valdorta, que são duas aldeias tremendamente envelhecidas, que têm vindo a ser desertificadas por falta de alguma atenção das entidades públicas. Não há condições, naturalmente. Percebemos que a sua sobrevivência não pode depender, digamos, do potencial das gentes que aqui vivem, porque são muito pequeninas, têm meia dúzia de pessoas, não se podem aqui criar grandes coisas. Mas aquilo que é básico, que é para a sobrevivência das aldeias, se tivesse cuidado, com certeza que estas aldeias sobreviveriam. Aquilo no total são perto, até a passagem de nível, de 9 quilómetros. Enquanto a gente está se colocando aqui para a Brunheirinho, são 25. E aqui há muita diferença de quilómetros. E ali há tudo, a gente passa ali, entre dentro da zona industrial, onde há todo o material que a gente quer. Finanças, bancos, supermercados, fica muito mais perto para as populações. Por um lado a proximidade é uma vantagem, mas por outro, neste caso, não é difícil ir lá chegar. Pois. Agora, nesse caso, como está, não. O pessoal, muitas vezes, tem que ir de outros modos, são mais de 6 quilómetros, tem que desviar 6 quilómetros para cada lado de São Rogo 12. Percebemos que não, é uma grande... E quem anda lá, quem trabalha lá, a fazer isso todos os dias, durante a semana, ao fim da semana, são menos quilómetros. E esta ideia de participar no orçamento participativo, passa a redundância, da Câmara Municipal de Abrantes. Quando surgiu e abriu o concurso, lembraram-se, ora, aqui está uma oportunidade para tentar resolver este problema? Com certeza. E agora vamos a ver se conseguimos. E a população, são duas aldeias diferentes, mas estão unidas neste objetivo? Unidas no mesmo projeto. Está tudo unido no mesmo projeto. Que aquilo tanto interessa a uma aldeia com a outra. Há pessoal a trabalhar do Brinheirinho, pessoal a trabalhar do Valdota, que trabalha na Ponte Sor, na Corte Cera Amorim, e lá em vários sítios. Portanto, isso convém muito a essa estrada arranjada. É uma estrada que faz muita falta porque poupava-se muitos quilómetros. E as aldeias em si estão a ficar desertificadas porque a malta foi-se cá. Foi-se cá porque a estrada é o que se vê. A malta nova vai à vida. E os velhos vão morrendo, chega-se a pontos de não há cá ninguém. E as condições em que esta estrada está, vêm prejudicar também? Vêm prejudicarem muito porque a malta nova foi-se tudo de cá por causa da... não têm acessos em condições. Há muita malta a fugir para a Ponte Sor, outros para a Brantes e as aldeias chegam-se a pontos de não há cá ninguém. E neste caso as acessibilidades são importantes para trazer pessoas, também para a circulação. Trazer e levar as pessoas. Sim, sim. São muito importantes nesse aspecto. E como é que viu este movimento, no fim de contas, que une as duas populações, de Valdorta e do Brinheirinho, para candidatar a este orçamento participativo? Acho que a malta está... o pessoal está unido, tanto faz numa aldeia como na outra, e acho que puxem todos para o mesmo barco. Agora é preciso é passar a palavra e que as pessoas têm que votar, não é? Sim, a gente anda a tentar convencer as pessoas, porque isto é muito importante, e andamos a convencer as pessoas para votarem, para não ficarem parados, porque seria uma mais-valia para as duas aldeias. E se este projeto for um dos vencedores, haverá festa nestas duas aldeias? Temos que fazer uma festinha depois. Fazer uma festa, se isto for avante, vamos lá ver. É preciso é a força da população toda. As aldeias vão perdendo cada vez mais força, mais serviços. Isso nota-se mesmo muito, que as aldeias estão a ficar esquecidas também, a nível mesmo de câmaras e tudo, porque a malta cada vez é a menos, e a pouca população que há, se não for fazendo força, chega-se a ponto de estar mesmo esquecido. Portanto, agora é tempo de, enquanto está a decorrer a votação, de apelar à população do Conselho de Abrantes, não só da freguesia de bem-posta, mas a todas as outras freguesias que votem neste projeto e nesta vossa necessidade. A gente faz, temos de andar a tentar convencer as pessoas, porque isto seria mesmo pessoas aqui de Valdas Mós e de outros lados, em vez de ir a dar a volta para a bem-posta ou por outros lados, vinha-a direito por aqui, que era muito mais perto, poupava-se muito mais uns quilómetros bons. Foi a forma encontrada para resolver uma situação que, se resolvida, pode evitar que, de facto, estas duas aldeias, a prazo, e não será muito longo, desapareçam totalmente do mapa. E se isto for feito, de certeza que não desaparecem, até porque já tivemos contactos com o lado lá, e sabemos que arranjada esta estrada, do outro lado também se fará o mesmo, e a ligação à aldeia da Vica vai proporcionar, sem dúvida, um movimento que aqui não existe, e revitalizar com isso as duas aldeias, retirando-as, obviamente, da desertificação total e da condenação a prazo. E agora vem a altura da votação, portanto há um apelo não só aos habitantes da freguesia de bem-posta, mas... A todo o Conselho de Abrantes, porque não basta nós dizermos que não gostamos de ver aldeias desertificadas, campos abandonados, não gostamos de ver incêndios nas matas por falta de gente para as cuidar, nada disso, mas é preciso fazermos alguma coisa, e essa alguma coisa é realmente naquilo que é básico e é fundamental, porque nós gostaríamos muito de poder reclamar um jardim, um teatro, uma piscina, ou não sei o quê, mas o que é que importa é isso? Se aquilo que temos de básico só é a água e a eletricidade, não, precisamos de comunicação, de vias de comunicação, e esta é vital, porque as vias de comunicação hoje em dia são o sangue das aldeias. Há expectativas, boas perspetivas relativamente a esta proposta que está à votação agora? Não, nós tudo estamos a fazer para que as perspetivas sejam as melhores, mas obviamente que não podemos competir numa freguesia, ou na proposta que é de uma freguesia que tem 1.700 habitantes, embora seja de um cidadão, ou de dois ou três cidadãos destas duas aldeias, mas obviamente que dizer respeito é esta freguesia. Outras freguesias têm outros cidadãos que lançaram as suas próprias propostas, e isto vai ser sujeito à votação. Agora, democraticamente... Mas as pessoas de outras freguesias podem votar nesta, não é? Podem. Aliás, têm direito a dois votos. Dois votos. Um normalmente vão usá-lo na proposta da sua freguesia, e o outro podem usá-lo como entenderem, mas há muitas freguesias que têm duas e três e mais propostas. Agora, democraticamente, nós, e este democraticamente tem um duplo sentido, estamos, digamos, a pôr a competir aldeias ou freguesias com 1.700 habitantes com outras que têm 15.000. Democraticamente, que hipóteses têm estas que só têm 1.700? Muito bem. Então, mas a proposta é tão meritória como todas as outras. Portanto, que apelo pode ficar, sendo certo que se esta proposta tão importante para estes habitantes for vencer, haverá festa, com certeza, na aldeia. Seguramente. Como é que, qual é o apelo que quer, por bem, fazer passar neste momento? Se não gostam de ver aldeias desertas, terras por cultivar, terrenos incultos, se não gosta de ver floresta queimada, se não quer ver a morte de duas aldeias, faça alguma coisa, ajude-nos a evitar isso. Vote na sua proposta que lhe seja cara, mas vote também na nossa, uma vez que dispõe de dois votos. E, dessa maneira, evitará a sobrevivência, a morte e a asfixia de duas terras que podem, de facto, sobreviver, porque estando a cavaleiro de uma via de comunicação, por onde depois passará a passar, passam os socorros, passam as, como é que eu dizer, os bens e serviços, etc, etc, obviamente que não dá para grandes coisas, mas dá pelo menos para evitar que elas morram e ninguém gosta de ver as aldeias mortas. Fico ao apelo, sendo certo que se esta for... Proposta número 13! Se a proposta número 13 for uma das vencedoras, estaremos aqui presentes para, com certeza, celebrar esta importante aspiração desta comunidade. Muito obrigado. Proposta número 13 é um prazer. Faremos tudo para fazer essa festa. Temos-nos empenhado, teremos todo o gosto em que cá estejam e, nessa altura, sim. Será a festa da Rumba e será uma vitória destas duas aldeias e não só, também do Conselho, porque ninguém gosta de ver aldeias desertas entregues à ruína e à extinção. É um prazer. É um prazer. É um prazer.